No meio de zíper, botões e linhas, a gente sempre tem uns objetos estranhos que usam no ateliê. E hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos que eu uso. E o primeiro estranho que eu uso é esse saco de lixo resistente. Mas se você não encontrar do mesmo, você pode ir em uma loja de plásticos e comprar um saco grande, ou mesmo aqueles plásticos que vendem por metro. Como eles são bem resistentes e transparentes, eles são ótimos para copiar molde. E para isso eu uso uma caneta permanente. Outro objeto estranho que eu uso é o martelo. Nesse outro vídeo eu mostrei que eu uso ele para colocar botões e calça jeans, por exemplo. E ele é ótimo também para vincar tecidos que são mais resistentes, como o brim e o jeans. Para fazer barra, por exemplo, às vezes fica muito grosso e para passar na máquina fica difícil. Então com algumas marteladas, a gente consegue deixar tudo mais plano. Isso também vale para quem trabalha com sintéticos ou com couro legítimo. Essa aqui é outra ferramenta curiosa, que muita gente me pergunta para que eu uso. E eu aprendi com a Patrícia, do canal Patrícia Cardoso, a desfazer a costura com ela. Eu testei também com o estilete e ele funciona do mesmo jeito. Depois que a gente corta a costura, dá um trabalhão para tirar as linhas que ficam, né? Para facilitar essa tarefa, eu uso ou esse rolinho, que serve para tirar bolinhas ou linha de roupa. Uso também a fita adesiva. Ou uma borracha branca e limpa. Essa fita adesiva também é muito útil para outras coisas. Eu uso, por exemplo, para fazer marcações na máquina, para saber a distância e dar margem de costura. E também para prender a linha da Outrelock, quando eu estou usando só uma das duas. Outro objeto pouco comum é a cera de abelha. Ela é uma ótima ajuda na hora que a gente quer evitar que a linha embole, tanto no bordado quanto na costura à mão. Os imãs a gente pode usar como guia de costura. Eu também já fiz aqui um alfineteiro magnético. E usei esses mesmos imãs na hora de marcar a margem de costura. O alicate pode ser um ótimo aliado na hora que a gente precisa reduzir um zíper de metal. É só puxar os dentinhos assim. Se você tem algum pezinho de academia desses que não usa mais, eles dão um ótimo prendedor de molde em cima do tecido. É só encapar da maneira que você quiser. O isqueiro é uma ótima maneira de você evitar que o tecido desfie. Eu uso ele depois que eu corto tecidos sintéticos, elásticos, zíperes e fitas. E você, já pediu emprestado algum objeto fora do seu ateliê? Ou usa algum desses de uma outra forma? Conta aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Boas costuras e até lá! Boa noite! 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 Obrigado.